MÚSICA MÚSICA Pesou 72 quilos Da equipe legendário Da cidade de São Paulo Maurício Lurki O árbitro responsável pelo combate Eduardo Vila O adulto O 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O resultado oficial do combate, o árbitro Eduardo Mello interrompeu o combate a um minuto, quatro segundos do primeiro round, declarando vencedor por nocaute técnico, Maurício Alves!